Tentando deixar no meu time só o Pokémon de sexta geração, de oitava geração. Então eu devo ficar com ele como elétrico, mesmo tendo pegado um Electrike e um Pikachu agora. Sem Remake e Yellow, mas as animações da época eram muito ruins. Não ruins, mas eu grifei que não tinha preguiça. Era um console bem limitado também, né? Na época. Sasso, Silver, XY são os melhores pra mim. O Electrike 2 eu gosto, mas eu joguei pouco. Eu joguei uma vez só. E aí acho que não teve tanto apelo. Esse Pokémon já tem, né? Não precisa usar o outro. Não vou gastar por show não. Aquela moça recupera nosso Pokémon. Olha lá, com ela que ela recupera a cadeira. Sim, você via alguns ângulos diferentes a câmera no Black, né? Isso é verdade. E aí eles começaram a usar mais. Já tinha, né? No Platinum, aquela coisa de jogar online, Wi-Fi no DS. Mas eles expandiram, né? Porque eles lançaram o DSi, que tinha uma placa de rede melhor, né? Tinha os XL também. Aí já era 3S. Os XL acho que era só um 3S. Peraí, o Electrike. Os XL não deveriam ter abandonado as Megas e evoluções. Sou meio velho e já voltei a jogar por causa das Megas. Cara, eu gostei bastante de Megas e evolução também, cara. Que que é isso? É sério isso? Esse Mial? Eu acho que todos os Pokémon aqui foram inspirados em monstros S.A. Aqueles monstros toscos. Cara, eu gostava bastante de Megas e evolução também. Eu gostava bastante. Não gostei dos e-movies. Galária, Mial. Entendi. Não gostei dos e-movies e não gostei desses Gigantamax aqui não, cara. Só a verdade. Nossa, ele tem uma barba, né? Esse negócio é uma barba nele. Negócio esquisito. Eles não daram bastante o estilo de arte dos Pokémon, né, Carlos? Bastante. Tipo, metal. Ô, louco. Isso porque já tinha um Alola Mial, né? Que era Dark. Os caras pegaram o mesmo Pokémon pra fazer uma forma Galar, sendo que ele já tem uma forma Lola. Pra quê, né? Pra quê? Vai ficar a verdade, né? Tanto Pokémon aí pra usar. Ficam sempre nos mesmos, né? Eu já era meus Vikings. Pode crer, ali tem um barba, os chifrinhos. Pode crer. Meu Deus, né? Isso porque era tudo roubado. Ah, o Trade Card Online eu jogo também. Quer dizer, eu não jogo mais faz muito tempo. Mas os GX é muito roubado. Agora tem aquelas duplas também, né? Que é super forte também. Bem frustrante. Quando alguém sacava um desse logo no começo da partida, você já ficava vendido. Dava pra dar um Galar, né, para um de calo. Sim, também acho, cara. Ou já que eles pegaram pra fazer a Lola só da primeira geração, faz Galar e é só da segunda geração. Não sei, mano. Tem um padrão assim, né? Ficou legal também. Tanto bem, cara, no competitivo que eu jogava, a Mega Evolução foi perfeito. Melhorou os lutas 100%. Desenvolve eu não gostei também. É meio broken. Pra substituir o Pikachu de principal. Pode ser, mas eles continuam... O Pikachu também tem Giganta Max aqui, né? Acho que as Mega Evoluções também eram da hora porque os pokémons ficavam mais nervosos, né? Ficavam uma versão mais da hora. E você tinha que adivinhar qual pokémon do cara ia usar a Mega Evolução, né? E tal. Isso era legal. Isso era bacana. Esse pokémon tá muito bonito. Ficava legal até. Sim, o gráfico dele tá bonito até. É assim, é o que eu falei, né? Olha, tem o Eevee aqui também. Esse aqui é pra quem jogou o Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee, né? Pra poder se achar no jogo aqui, né? Quem não jogou os outros? O que ele só jogou a primeira geração. Voltou a jogar Pokémon GO. Jogou o Let's Go. E aí vem pro Sword Shield. E aqui é o gimmick pra você. Pra você que é esse cara. Tem o Eevee e o Pikachu aqui. O Breath of the Edge é mais bonito ainda que esse jogo aqui, cara. No Switch. Não, o jogo tá bonito. Eu gostei. Eu gostei do jogo. Eu tô gostando do jogo, galera. Eu critico sempre aqui e ali uma coisa que eu acho que foi falta de carinho, falta de atenção, falta de otimização no jogo. Talvez por pressa. Talvez por... Porque vai vender do mesmo jeito pra não precisar ficar gastando dinheiro nem tempo com isso. Isso aí eu vou criticar mesmo porque o jogo é caro e é uma franquia já de muitos anos e os fãs mereciam mais respeito. Mas, mesmo assim, eu tô gostando pra caramba do jogo. Tá fazendo essa shiny? Não. Tá a mesma chance dos jogos anteriores pelo que falaram no chat aqui. Eu gostei do Gigantamax. Foi uma coisa mega, mega evolução, só que gigantes. É... Nesse sentido, sim. O ponto é que eu achei tosco porque os pokémon ficam gigantes, os treinadores ficam na frente deles, os caras usam os poderes que explode o estágio, rasga o chão, sai um trovão do céu e os treinadores ficam lá no meio dos dois pokémon tomando esse dano. Os caras não morrem? Sei lá, achei que ficou esquisito, entendeu? Às vezes solta um raiozão que atravessa, vai parar na plateia e você... Caramba, né? Eu não sei, eu sei, né? Vamos lá. A gente joga videogame e não é pra ter realismo, né? Eu sei disso. Mas, às vezes, um pouco de cuidado com essas coisas deixa o jogo mais divertido pra gente, né? Uma coisa que eu não digo, por que a gente tem Gigamax, Duralon, Butterfree, Noutran, Hydrago e Tiranitar? Eu acho que esses pokémons... Ô, Megamon, eu acho que esses pokémons eles já são... meio, vamos dizer assim, a galera gosta muito... A Game Freak, ela tem essa pegada, né? Quando tem um pokémon que a galera gosta muito, eles não dão muita atenção. Quando tem um pokémon que a galera não gosta tanto assim, eles gostam de ir lá e fazer uma versão deles, né? Claro que tem exceções, né? Charizard e Mewtwo tiveram Mega. Charizard, além de Mega, tem Dynamax. Aí tem Gigantamax. É... Claro que tem exceções. Sim, bem exagerado o tamanho. Eles podiam ficar meio que o tamanho de um Gyarados, né? E aí o Gyarados ficar um tamanho um pouco maior? Não sei, cara. Podiam ter inventado alguma outra coisa. Ou não ter inventado nada e ter deixado as Mega Evoluções, só. Eu ficaria mais feliz nesse caso. É que... É, se a gente prestar atenção, né? Desde aqueles Fire Hands, aqueles... Tinha um nome, né? Pra esses tipos de seriado. Depois os Gundam, né? A indústria do Japão consome muita coisa de gigante, né? Eles consomem muito conteúdo de gigante. Não sei lá. Vai o Corvo Squire. É, a galera tava falando aqui desse buff no I-Dragon, mas acho que foi você mesmo que falou, né, Nethox? o Corvo Squire. O Corvo Squire. É, mas... O Corvo Squire. Olha o Quarteto do segundo Godzilla perfeito. Ah, os caras podiam fazer já aquele Rampage, né? Dava um pro Zoroark, ou... Um pro Zoroark, um pro Oranguru, e um Gigantamax pro... Sei lá, um... Aquele Crocodilo Vermelho lá. Esqueci o nome dele agora. E aí já fazia o turno do Rampage Já Lobo, um gorila Esse miau eu já tenho, não quero saber de você Quem é você? Blackcracker eu já tenho, mas ele pegou Rage com monstro gigante Sim, jogo de RPG é verdade Eles tem isso mesmo O negócio da raid eu achei legal Mas as redes sociais seriam, sei lá, um lendário Ou só um pokémon muito forte Não precisa ser gigante Eu não gostei do Gigantamax Eu sempre vou achar um jeito de criticar Cacete de dano Cara, isso aqui foi tudo, né? O que que esse pokémon aqui não... Ah é, a gente não tocou com esse cara E aquele pokémon no meio é um Yumper, né? Então beleza Muito anúncio, bolinho O anúncio é só no começo Eu nem enrolei nenhum ad aqui, cara Não enrolei nenhum ad, tá reclamando aí? Esses anúncios do começo, quando você entra na live Eles são da... da Twitch, né? O... só os que eu solto aqui Aí eu sempre aviso vocês pra tancar o web se puderem e tal E eu aviso também pra quem tem adblock Ativar, desativar adblock Enfim, é outra coisa Eu sempre aviso também Eu tenho um Yumper no meu time Tem um Yumper aqui já comigo Cara, acho que se ficar chuva vai matar Se a gente trocar Tem um Yumper aqui, ó Tem um Yumper aqui, ó Tem um Yumper super efetivo contra ele Alguém sabe se alguém no chat do Zé R É, então, o bolinho só falando Algumas lojas já tem um jogo e tão vendendo Quem comprou a versão digital É... Meia-noite de quinta pra sexta Se você pegar seu Switch e mudar ele pra Austrália É meio-dia O tamanho da loja de jogo ficou ridículo Ele ficou grande aqui? Eles finalmente arrumaram isso? O gordinho que tá em cima Furtou de alguma criança Furtei não, cara Giga Drain? Cara, esse óleo está muito forte Tem vantagem no jogo físico? Não Tem desvantagem em jogo físico É, a vantagem é você poder vender depois E pra quem coleciona poder guardar A desvantagem é que ele ocupa espaço Pra você guardar ele e tal Você pode emprestar pra algum amigo seu Essas são as vantagens Não ocupa espaço no HD do Switch Que só tem 32GB, né? É... Acho que é um pouco isso as vantagens Aí vai muito de gosto Eu compro sempre no físico Porque eu gosto de guardar os jogos do Pokémon Como eu tô conseguindo jogar já, Blastow? É o que eu falei Algumas lojas de São Paulo Já estão vendendo jogo, cara Vão vendendo jogo físico, né? Digital não tem, obviamente Não Não ficou nada Ficou do tamanho Um toque... Sério? Achei que eles iam deixar Eles gigantes finalmente Pelo menos o tamanho certo, né? Tem uma criança nesse momento Não, ele ficou muito pequeno Menor que o tamanho do treinador Sério? Cara, que bosta O que eles fazem aí, né? Por que eles criam um Pokémon gigante Se eles não vão deixar ele gigante no jogo, né? Se o bolso fosse uma experiência Já treinou o jogo por aqui Na verdade Na realidade é que... É que eu sou físico Tô dando a máquina ele mesmo Pode ser É lógico Eu mesmo tendo o físico Tem que baixar, sei lá O jogo no Switch Você coloca o jogo Ele instala alguma coisa na memória Assim, né? Todo jogo instala um pouquinho Na memória Mas aí você só coloca Ele instala Ele pega pouca memória, né? Se você pegar ele digital Ele vai estar completamente instalado, né? 100% Ele sempre instala alguma coisinha Alguns dados Instala o save, né? E alguma coisinha Só pra ele iniciar o jogo mais rápido Não é nada demais É coisa de megabytes É muito pouco Quando você pega digital Aí são gigas Eu não sei quanto é O Pokémon Quantos gigas são? Mas tem jogo aí O Smash Bros são 12 gigas Se não me engano 9 gigas Um negócio assim É um jogo bem... Pra aqui só tem 32, né? Eu tive que comprar Um memory card Pro meu Switch Pra poder instalar O Fire Emblem E o... E o... Marvel Heroes 9.5 Tem um Pokémon? É, cara Bastante, né? Se você tiver Algum outro jogo Que já é digital também Como faz pra jogar já esse jogo? Cara, algumas lojas em São Paulo Já estão vendendo Busca aí Essas lojas no Instagram No Facebook E várias lojas aí vendendo Se você não é de São Paulo Dá uma olhada na sua cidade Eu não sei se tem loja vendendo, né? Se é de Portugal Putz, provavelmente vai ter que esperar A game lançar então, cara Que é só no lançamento mesmo Mas você vai ganhar um pôster Provavelmente A game sempre dá um pôster Junto com os jogos, né? Spark Quantos anos eu tenho, cara? Tô com 28 Cara, eu tô gostando do jogo Eu tô gostando do jogo É... Muita mudança Muita mudança boa O jogo tá bonito Algumas coisas eles podiam ter tido mais atenção Já falei aqui várias vezes, né? Um carinho a mais com o jogo Ter renderizado um pouco melhor Ter uma textura um pouco mais bonita Algumas coisas Mas não impede o jogo De ser divertido De ser legal Eu tô gostando pra caramba Apple Turn É evolução daquele Pokémon macé Ele é muito fofo Eu não sei nem se eu capturei esse Pokémon Caramba, quantos Pokémon esse bicho tem? Esse cara tem Eu sou muito exigente Acho que a gente paga caro no jogo E a gente joga muito tempo Porque de muitos anos A game fica de respeitar um pouco mais os fãs Nisso, né? Algumas informações do jogo também são feias E isso deixa ele até um pouco broxante Em alguns aspectos Quando ele ser um jogo bom Exato Se você ver os iniciais Eles estão com umas animações boas Mas alguns Pokémon tem um negócio bem sem graça mesmo Tá bem desequilibrado isso Caras, foi tudo, né? Aqui Ah, achei! Aqui que eu vou pros boxes Ah Achei, beleza Gente, já enchei um box já De Pokémon Mas esse Pokémon eu só preciso melhorar Caras, assim Quando eu lançou o XY Era muito legal Todo mundo gostou bastante E... Ah, o próximo vai vir melhor E aí veio o Saimun Que realmente, graficamente Ele era melhor Você viu o treinador atrás O Pokémon tinha algumas coisas melhores Mas aí o jogo foi uma bosta Se eles mantiverem, né? Só Essa melhora gráfica A melhora de performance Trazer mais coisas Que fiquem mais legais E não inventem moda De tirar ginásio Que nem se fizeram o Saimun Essas coisas Deve melhorar, sim Sim, bolinhos É isso aí que a gente tá falando Algumas animações de ataque Estão muito ruins O Game Day tá aí Quero ver o Gato Pra mandar bem É, cara Esse Game Day aí Acho que não vai Não vai dar bom pra mim, não A melhor animação de todas É do Do Bulbo Ele usa a Redbutt Com os pés E Double Click Com a cabeça Tem aquele golpe Do Giganta Max Do Giganta Max Charizard também Que sai do nada, né? Sai da Do meio do nada dele Não sai da boca Nessa lugar nenhum A Game Freak Pega muita animação Sim, verdade Eles não investiram Muito nisso Acho que aí Vem isso aí mesmo Até porque Vamos lá, né? Pokémon, né? Isso Vende de qualquer jeito Então O Giganta Max Acho meio fora do contexto Do Pokémon Eles tentaram contextualizar Aqui, mas não pegou não Não gostei não Joga Liso Liso? Não Algumas vezes ele tem Algumas quedas de frames E quando você tá Nas Wide Areas Principalmente Ele tem alguma renderização Muito Brusca de Pokémon, né? Do nada Um Pokémon aparece Porque ele entra na área Que o jogo tá renderizando Fica um pouco esquisito Mas infelizmente Tem a melhor Mas esse é a melhor Porque do Pokémon É verdade Se quiser o jogo correr Deve ter prazo pra entregar Com certeza O prazo era Pelo menos Antes do Natal, né? Aqui eu já tenho Não preciso voltar com ele Eu achei que a maioria Do nosso Pokémon É bem legal Tipo os insetos É a maioria dos galáneos Eu achei que foi melhor Que a sétima geração Essa discussão De geração É super polêmica Também, né? Querido Muito obrigado Pelo follow Seja bem-vindo Ao Broca Tour Gaming Espero que vocês gostaram Da live Isso aí, galera Faça igual o Penido Não esqueça de dar follow Quem não deu follow No canal Ajuda a gente pra caramba E é um clique Pensar se o Darmichon ganha Um ataque de gelo Equivalente ao Fire Blitz Não sei dizer Sem cavalo no telhado Sem like É, não chegamos no nível Do The Witcher Ainda de cavalo no telhado Tipo o jogo Tá bem melhor Que o Sun e Moon Ultrassan Tomo no meu final Sim, tá bem melhor A geração pra mim É a terceira Ela é muito boa também Salve Salve, Peniro Ô Megamon 200 Valeu pelo follow E aí, tá curtindo realmente? Opa, igual o pessoal tem falado Cara, tô gostando do jogo Olha, esse é o líder de ginásio De grama, né? É, tô gostando do jogo sim, cara Aquilo que a gente tava comentando aqui Tem algumas partes Que eles podiam ter caprichado mais Detalhes, texturas, animações Até porque caparam a Pokédex Pra poder ter isso, né? E não teve Então É Isso aí machuca um pouco Mas O jogo é legal Tô me divertindo pra caramba jogando E tô gostando sim, galera Mad Zero Valeu pelo follow Aí, esse cara aqui também tá louco Pra desafiar a gente Porque a gente foi É Indicado pelo campeão, né? Pra participar do desafio Ir de ginásio maromba É isso aí Beleza, bom A gente já sabe que Ah, tem um item aqui Que eu não peguei Quem é você? Ah, você é o meu Opa, tem mais um item aqui Ah, eu não lutei com essa menina? Ele é o primeiro líder? Sim, é o primeiro líder Que a gente vai enfrentar Eu saio no esquerdo tipo grama A gente não tem nenhum golpe de fogo A gente tem um grau No banco Ah, tem aquele Aquele de pedra lá Que é um Tem uma rodinha embaixo Eu acho que ele é de Ele é fogo também, não é? Ele não é só pedra Acho que ele é fogo também Um carvão É isso aí Ele tem um ataque tipo fogo Ah, boa A gente pode pôr ele no time Como faz pra streamar e jogar na Switch? Cara, como o Switch diferente do Play 4 E do Xbox não tem uma função ativa de stream Você tem que comprar uma placa de captura Aí você liga o cabo HDMI do Switch nessa placa de captura E vai sair dois cabos Um USB que vai pro PC E um HDMI que vai pra TV Pra você poder ver o que vem do console, né? E aí essa USB você joga num software chamado OBS Tem vários softwares, né? Tem o OBS, tem o Streamlabs Você usa um deles E... E aí joga Enfim Só vira fogo e rocha na última evolução Entendi Ah, mas mesmo assim Acho que vale a pena ter ele no time Vamos ver que habilite que ele tem Ah, tem um item aqui também Cara, dá pra perder fácil esses itens, hein? É, placa de captura, cara Aí tá resolvido Tá falando que tá cheio de cara aqui pra desafiar Contar uma placa de captura Cara, depende, né? Tem infinitas capas de captura Até de 4K Até 720p Várias taxas de latência Mas aí pra você pegar uma placa de captura boa Uns 1.200, 1.500 reais Você pega uma capa de captura bem boa, tá? Bem boa Mas consegue achar umas usadas Mais barata desse modelo Ou uns modelos mais simples Por uns 800, 900 reais Cara, eu esqueço, né? Que... Eu não preciso vir no centro Pokémon pra usar o Box, né? Tipo, pedra Steam Engine Aumenta a velocidade do Pokémon Se ele for É, atacado por um ataque de água Ou fogo Não tem nenhum ataque de fogo É, acho que ele não vai ajudar a gente agora, não Imaginando ele Que eu tenho de fogo É o Growly Mas eu queria deixar só Pokémon Dessa geração aqui E é isso Acho que a gente vai ter que ir na cara E na coragem mesmo Pokéjobs Que que é isso? Pokémon estão em demanda pra... É... Os Pokémon tem alta demanda de ajuda Na região de Galar Eu posso mandar eles fazer jobs Vão ser atualizados todos os dias os jobs O de Inseto porque sim A gente nem sabe se tão... Se tá muito difícil os ginásios, né? A gente vai descobrir agora Verdade Tem o... Tem o Corve Travels aí Esqueci o nome dele O novo Dog Post Pokémon Três Pokémons Ganhamos em celular de experiência Então por exemplo Estamos procurando Pokémon do tipo normal Posso mandar do Box? Ah, tenho que mandar do Box Vamos mandar então Pichu Ou Pichu O Eevee Vou mandar você Vou mandar você Deixa o dia inteiro lá Corve Squire É isso aí E lá vai os Pokémon Trabalhar É isso aí Trabalho Põe os Pokémon pra lutar Fazerinha de Pokémon Põe Pokémon pra lutar Põe Pokémon pra te levar pra cima e pra baixo É isso aí Que mundo maravilhoso, né? Que esses carinhas vivem aqui É o Max do Orbital O inseto da região Ele vira um OVNI Não, não vi Ah, acho que a gente pegou uns Mushrooms, né? Pra vender A gente pegou o Big Mushroom E pegou o Stardust Não, vem disso aí, não Rock Blast Scarface Oh Redute Ah, tem uma Harry Candy aqui Silver Powder Esse aqui é bom Esse item não existia Ele diminui Na verdade Ele zera os efeitos de Toxic Spikes Spikes Stealth Rock A cidade é grande A gente acha que não era tão grande Bom, não dá pra ver pra cá Não dá pra entrar aqui E aí, Benito Algumas lojas estão vendendo o jogo físico já, cara Eles estão recebendo Eles recebem o jogo antes, né? Pra estar disponível no dia do lançamento E aí eles estão vendendo Hum, entendi, ô Megamon Eu não preciso ir na... Voltar no box Eu não me acostumo com isso de acessar o box de qualquer lugar Mechanics BR Valeu pelo fórum, meu amigo Bem-vindo ao canal Vamos lá É, a gente tem que ir até a Sônia, né? É, a gente tem que ir até a Sônia, né? Ah, eu não tenho foto, né? Igual os dos DS Pelo menos até agora não falaram nada Holly Colly Holly Colly Parece Holly Coleman, né? E foi o A0 Obrigado pelo... Pelo follow Bem-vindo ao canal